Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Maximiliano Rocks e hoje trago notícias e atualizações sobre o desenvolvimento do Warcraft 3 Reforged. Se você tem acompanhado aqui o canal ou até mesmo as últimas notícias sobre o Warcraft 3, provavelmente você viu que a Blizzard está um pouquinho mais ativa, nós estamos aí com patches a cada 2, 3 meses, servidor de testes sendo lançado consistentemente aí na Battle.net e mudanças de equilíbrio e novas funcionalidades dentro do jogo. Tudo isso tem um motivo, o pessoal da Back to Warcraft descobriu quem são os desenvolvedores que estão por trás de cuidar aí do Warcraft 3 Reforged e não tem muito a ver, não é um pessoal dentro da Blizzard, mas sim um pessoal da chamada Playside Studios. É uma empresa de desenvolvimento de jogos lá da Austrália. Eles sim, como vocês podem estar vendo, eles estão cuidando do Warcraft 3 Reforged. Isso foi descoberto nessa semana pela própria Back to Warcraft. Eles encontraram aí nos registros de reuniões com os acionistas e a galera lá do próprio estúdio falou, a gente está trabalhando no Warcraft 3 Reforged e a gente tem alguns compromissos com o jogo. Eu já vou falar sobre esses compromissos com o jogo porque eles vão ser importantes para vocês criarem ou não expectativas a partir de agora, tá? Mas a Playside Studios já tem alguns jogos aí no seu portfólio. Muitos deles são jogos mobile, tá? Se você for dar uma olhada aí no site deles, playsidestudios.com, você vai encontrar uma pancada de jogo mobile que eles cuidam. Mas eles têm um pouquinho de experiência com o jogo RTS. Pelo que eu vi, esse último aqui que eles colocaram, esse Age of Darkness, está na Steam e é um jogo de RTS. Então, que inclusive foi lançado em 2021. Então, talvez tenha sido por isso que a Blizzard considerou eles por ali na hora de entregar o jogo, né, para ser cuidado pelo estúdio, tá? E qual a responsabilidade deles? A responsabilidade deles, pelo que eles mesmos falaram nessa reunião com os investidores, é de que eles aceitaram o projeto para transformar o jogo em um jogo de serviço. As empresas de videogame falam jogos de serviço quando eles querem dar um suporte para um jogo a longo prazo. Eu acho que a forma mais grande, acho, de um jogo de serviço que a gente tem atualmente é o Destiny 2, que o jogo base continua o mesmo e eles vão expandindo o jogo conforme vai passando o desenvolvimento. No entanto, vamos falar sobre o que eles mesmos citaram, quais são as responsabilidades deles por aqui. Eles querem... a Blizzard, né, quer garantir a melhor experiência para os jogadores da player base, né, a gente, a comunidade. E a responsabilidade deles é adicionar novas ferramentas, pedidos da comunidade, modificações no gameplay e consertar bugs, tá? Essas são as quatro principais funções da PlaySide nesse desenvolvimento aí do Reforged. Então, como eu comentei por aqui, é adicionar novas ferramentas, pedidos de comunidade, mudanças de gameplay e ajustes de bugs. Perceba que eles não falam sobre novos conteúdos. Se você for parar pra pensar, se tiver muito pedido da comunidade, talvez isso se encaixe ali no meio. Mas pelo que eu senti por aqui, a função deles é mais estrutural, né? Consertar o jogo, garantir que ele esteja funcionando e se a comunidade está pedindo por alguma coisa, eles vão lá e aplicam. Mas temos aí, nesses últimos meses, algumas coisas bem interessantes que podem mostrar que eles estão agindo um pouquinho fora da caixinha e até surpreendendo eu, que sou um dos caras mais céticos quanto a novidades dentro do Warcraft 3. Um dos maiores exemplos, como você pode ter visto no último patch do Warcraft 3, nós tivemos aí uma ferramenta nova de replay dentro do próprio jogo, de espectador. Vou tentar mostrar por aqui rapidinho, rapidinho, rapidinho. Vamos ver se eu consigo pegar no meu próprio Twitter. Tivemos aí essas mudanças recentemente, está aqui, ó, consigo pegar pra vocês. Então, eles já aplicaram esse novo layout, essa novidade aí dentro do PTR, o servidor de testes. Então, dá pra ver que eles estão ali querendo fazer coisas novas dentro do jogo. Mas, novamente, eu estou deixando claro pra todos vocês que, pelo visto, a função deles é mais estrutural. Criaram novos conteúdos? Por enquanto, eles não fizeram nada. Mas, teve algumas coisas legais que eles fizeram com relação ao balanceamento, né? Se você acompanhou aqui o canal, percebeu que o Demon Hunter foi muito modificado, o Blade Master foi muito modificado recentemente, e deu uma boa reviravolta no metagame. Então, agora está explicado quem fez isso, né? Quem colocou a cara, a tapa e falou assim, mano, vamos tentar essas coisas novas? Agora, também tem um novo canal, né? A gente pode correr atrás dos próprios desenvolvedores ou até da própria empresa aí pra fazer pedidos. Mas, eu acho que, necessariamente, não vai ser o caso. Eu acho que eles estão utilizando muito bem o fórum, né? Do próprio Warcraft 3. Eles estão lendo os comentários e, muitas vezes, estão respondendo esses comentários. A galera, nos últimos patchs aí de balanceamento, acabaram citando, né? Pô, isso daqui tá errado. Poderia aumentar o dano do Blade Master na cópia. Eles foram lá e, realmente, pensaram. Pô, eu acho que é interessante aumentar o dano. Isso mexeu bastante no metagame aí nesses últimos tempos. Tanto que, recentemente, o próprio Pato perdeu pra uma estratégia de Blade Master Mirror Image. Então, cara, essa é uma atualização legal, não é bombástica, né? Como vocês podem imaginar, mas que a gente pode ficar aí bem de olho. Se você acompanhou aí os meus últimos vídeos, deve ter acompanhado a minha preocupação, né? Com relação ao Warcraft 3, ao Warcraft 3 Reforged, principalmente porque agora eles estão lançando as últimas coisas que faltam do Warcraft 3 original para o Warcraft 3 Reforged. Eles faltavam implementar o sistema de perfil, de clãs, de torneios e, agora, até mesmo os torneios já estão implementados dentro do servidor de testes. Então, vai acabar com os últimos requisitos, né? Para lançar as coisas aí do Reforged. Como você pode ver, está ali. Esse aí foi uma screenshot dentro do próprio servidor de testes do Reforged. Eles já estão implementando esse sistema de torneios também por lá e já está aberto a testes. Então, com o esquema de torneios, vai terminar. Tudo que tinha do Warcraft 3 antigo, eles já vão ter implementado. E foi bem rápido, né? Em patches de 3 em 3 meses. Então, estou gostando muito do trabalho deles. Agora, resta-se saber, eles vão realmente trazer novos conteúdos? Eles vão trabalhar em novos heróis? Novas raças? Novas campanhas? Eu acho um pouco difícil, talvez, tá? Como eu comentei, o compromisso deles é mais estrutural, mas nada impede da Blizzard falar, mandar uma cartinha ali para ele, um cartãozinho verde falando assim, vai lá, faz. Acho que pode acontecer. Ainda mais com a compra da Microsoft abrindo essa porta ainda maior. Então, já está nas mãos de alguém, eles estão cuidando. Imagine se vem aí um investimento de fora. Então, isso fica até mais, um pouco mais aliviado. Eu, como o próprio fã de Warcraft 3, agora a gente tem pessoas que estão cuidando. É isso, meus amigos. Um vídeo um pouquinho mais curto falando sobre essas atualizações. Recentemente, nós tivemos aí o servidor de testes. Eu não cheguei a testar um pouquinho mais sobre isso, mas vocês vão ouvir falar mais conforme o patch for sair no servidor original, tá bom? Então, o que vocês acharam? O que vocês acham aqui desse estúdio? Vocês acham que eles estão fazendo já um bom trabalho? O que você acha que eles podem fazer a mais pelo nosso joguinho? Deixa aí nos comentários. Vamos trocar essa ideia, porque, cara, a gente ficou uns dois anos nas mãos da Blizzard e foi um fuzuê, né? Foi uma bagunça tremenda. E, pelo menos, eles estão dando ordem na casa. Eu estou gostando muito desse posicionamento, desse compromisso deles. Eu espero que vocês também estejam gostando, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tem muito vídeo saindo aí nesses dias. Então, deixa o like, se inscreve. Estamos sempre mantendo esse jogo vivo. E agora contando com o apoio aí da Playside Studios. Vejo vocês aí na próxima ocasião.